Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um reacinho do Dan 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 Sim, eu demorei um pouco para trazer Mas estamos trazendo o episódio número 3, tá? Eu quero estar em dia para o episódio número 5 Que vai nessa quinta-feira Mas aí vocês comentam se vocês querem ver mais o Dan Que é bem importante vocês comentarem Se vocês deixarem aquele likezão para ver se vocês estão curtindo E ver aqui o episódio número 3, na pegada E claro, antes disso, só pedir para vocês deixarem aquele likezão Comentar, se puder compartilhar com as pessoas comigo Para ajudar a chegar no canal a mais gente E claro, se puder se tornar um membro do canal, isso ajuda muito E aí em casa você pode seguir nas outras redes sociais Como na roxinha, por exemplo, a gente está vendo esse vídeo aqui ao vivo Com a galera aqui na roxinha, filme forte na pegada E também em casa você pode seguir nosso Instagram, nosso TikTok Que está sendo conteúdo lá diário, tá bom? E agora eu achei muito mais de longas Bora Lá Você tem hype? Você tem 27 anos, não tem? Eu tenho 20 Você tem esposa e filho Não, eu sou solteiro Você gosta de curry Mas eu prefiro lá Como errar tudo na bola de... Aquela Dodoria Santa é uma fraude, né? Errou tudo, cara Tá na cara que um idol jovem assim não teria mulher e filhos Até eu teria noção disso E a gente vai transmitir mesmo assim? Ela acertou tudo, o cara responde Um programa de TV local como o nosso não irrita ninguém O cara esconde tudo isso e não conta pra ninguém Porque se ele é um idol, né? Tem que ser a idade de jovem Tem que ser... Com licença, a senhora é a Dodoria Santa, né? Eu vi a senhora na TV esses dias Me fala, a senhora tem mesmo poderes para não mais? É, aqui já tá bom Eu vou descer O quê? Olha lá, ele veio no caminho Desculpa, eu não tinha intenção de insultar a senhora Eu só queria ver um pouco dos seus poderes Se não quiser morrer, melhor sair daqui agora Ah, ela chegou aí, né? O protagonista Virou a velha maluca Foi aí, é uma mão boba É um tijolo É um tijolo com um prego É um tijolo com um prego Ai, ai, eu achando que ela tivesse trazido outro traste aqui pra casa Mas você nem humano é, né? Fala sério Essa minha neta não cansa de arranjar encrenca Minha pele tá até ressecada de tanto estresse Que roupa que é essa, mano? Bruna de frio e de shorts Mano, pra ensinar as coisas que você tacou de beisebol são épicos Vamos ver se eu tava... Ô, pisou na trap Caralho, a mulher é braba, hein? Vendendo o cinto Se você ultrapassar essa linha aqui, você vai morrer Isso é uma barreira espiritual Ó, um taco lápis, né? Quando eu martelo um prego talismã dentro de um círculo O interior dele vira uma barreira espiritual Por outro lado, seu martelar, o prego do lado de fora É o exterior que vira uma barreira Sabe por que não conseguiu encostar em mim? Porque eu já tava protegida pela minha barreira espiritual Forte Vale, é alta, hein? Quer dizer, a véia é do mal Tá faminta, véi, ó Babando A do mal Ó, um beisebolzado na boca Caralho, toma Receba Bombada, filho Ó o lápis Pô, não dá pra chamar essa de véia, mano Cara, não dá pra chamar ela de véia Onde que ela é véia, mano? Não dá, cara Agora eu me irrito Se me queimar do garoto que foi amaldiçoado por mim também vai morrer Pois saiba que eu mato tudo e qualquer traste que engana minha neva Caralho, eu mato tudo isso, mano E tá diminuindo cada vez mais a área Muito foda, mano Contrato de topo que tu resolve Deve de ter dinheiro pra contar isso Mano, essa mulher tem algum pacto, mano Não é possível, cara Que ela é a avó Ou foi a avó jovem, mano Tá, mas deixa isso pra lá Preciso conversar com você agora Você visitou algum lugar assombrado? Visitei Na verdade, não fui eu Foi o meu amigo Por quê? Ué, por quê? A gente conversou E aí acabou acontecendo O bagator é o tesouro nacional, né? Achei que aconteceu assim, né? Você não viu um garoto? Porque se eu não estiver por perto Vai dar ruim pra ele Se estiver falando do espírito maligno Eu já matei O quê? Como é que era esse espírito? Ele usava óculos? Ai, ué Qual é, Momo? Não era você que não acreditava em espíritos? E além disso, eu sou uma charlatona, não sou? Caralho Receba Eu não sou uma charlatã Eu não sou uma charlatã Caralho A velha velha não perdoa, filho Humildade Tem que saber pedir desculpa Tem que saber pedir desculpa Vá ao templo e veja você mesmo Hã? Tua bruxa velha Eu não vou te perdoar Se o Ocarum se machucar É que eu não quis desperdiçar a oportunidade Ele é só um cara que curte o cultismo E que queria fazer novos amigos Ela tá toda apaixonada pelo Ocarum, né, cara? É toda culpa minha Eu forcei ele a ir até aquele lugar Me desculpa, Ocarum Toda apaixonada, Ocarum Ai, tá bem, comendo arrozinho Ai, acho que alívio Você tá bem Eu tinha certeza que tinha te machado Hã? Peraí, ai, acho Que ainda vai ter que recuperar o, né O Bingolas Por que tá vivo? Porque eu boto olhos de merda É o quê? Ai, tem que ser com isso Desculpa aí por eu tá vivo, então Ah, mas que raiva, cara Coitado, o moleque não tem culpa, né Mas no instante em que ele sair Vai voltar a ser aquele monstro E por que você me disse Que tinha matado ele, sua mentirosa? Você ficou bem desesperada Não vai me dizer que tá afim desse moleque Tá apaixonada já Ela tinha me falado Que não tem como desfazer a maldição Enquanto o pinto deles Tiverem o poder dela Olha o Family Friend É o Pingolim Eu tenho responsabilidade nessa história Então eu tô com vontade De ajudar ele, ué Entendi, saquei Você gosta dele Eu não disse isso Falando nisso Eu tenho poderes paranormais agora Mas que história é essa? Eu fui num lugar Onde aparecem novos E aí eu... Caralho, a voz da mãe da Marinette É verdade, velho Você sabe que Órvines não existem, né? Caraca Eu juro que eu entendo sua reação Porque eu também não acreditava até ontem De qualquer forma Eu tenho poderes paranormais agora E eu preciso usá-los Pra compreender uma audição do Carum Pra não dar merda, entendeu? Eu sempre soube que poderes paranormais existiam Ai, não entendo seus critérios de crença Olha só Que... Olha só um papo a cigarro, Dana Vocês se meteram com um monstro bem complicado No passado era conhecida como A velha dos cem quilômetros por hora Caralho Era um yokai que já provocou caos Em todo canto do país Recentemente eu soube Que aquela desgraçada escorregadia Decidiu ficar naquele túnel Por um bom tempo Ah, então não é que tem várias É uma mesma que já é uma lenda Das antigas Caralho, foda Então eu dei uma passada lá Pra ver isso de perto Foi muito bizarro A energia espiritual no local Era tão forte Que eu nem conseguia me aproximar do túnel Caralho, velho É brabo, hein Você sabe o que é um Dibakurei? É um espírito que tem uma fixação Por determinados lugares E que fica preso a eles Esse tipo de espírito É praticamente invencível Dentro do seu território Qualquer médium que se preze Evitaria ao máximo Enfrentar esse tipo de espírito Só que naquele túnel Já tinha um Dibakurei Entendeu o que eu tô querendo dizer? Quer dizer que a vovó a Turbio matou Um outro espírito? A velha Turbio de Bakurei Se fundiram e viraram um só Caralho Roubada Não se mete com aquilo, tá? Eu não quero perder A minha netinha tão adorada Se nem ela peita Fudeu então, né? Você não tem relação direta alguma Com essa história Vê se você conhece aquele garoto Que isso? O Carum Vai viver a sua vida O que o meu quenzinho Takakura Faria numa situação como essa? Toda vez que eu tô indecisa Eu paro pra pensar nisso E até hoje Eu nunca me arrependi de pensar assim E tem mais O Ken se meteria 100% Nessa história pra ajudar Então é isso que eu vou fazer Você não para de falar desse quenzinho, né? Você deve estar muito gamada Nesse lugar Nada disso Eu não tô falando desse garoto aqui Ah, ela tá se declarando pra você Como disseste? Mas para de entender Tudo errado Eu tô falando do ator, caramba Eu desisto Se você insiste nisso Pega, pega com a velha turbo Tem que apostar uma corrida com ela e levá-la pra fora da cidade, né? É difícil, hein? Não tem como eu vencer a velha turbo num pega-pega Em vez disso, não dá pra gente conseguir usar uma daquelas barreiras espirituais É só colocar o talismã no túnel Mas não vai adiantar nada E nem eu vou conseguir ajudar vocês Oh, e por quê? Eu só consigo usar minha barreira se eu pegar emprestado o poder da divindade que vive na região Se eu sair da cidade de Kamikot, eu não posso mais usar minhas habilidades Olha aí, é um roteiro bem pensado A gente tem um território, então... Toda região tem sua própria divindade A questão é só se o jogo vai ser em casa ou no campo do adversário De qualquer forma, é o único jeito de derrotar a velha turbo Se começar a treinar agora, acho que fica em forma pra conseguir fugir Cara, ela vai ter que passar corrida, né? Você tá falando sério? Mesmo que eu dê o meu máximo, eu não vou conseguir me classificar pro campeonato da província Eu não falei com você Falei com ele Ah, tá Ele de ouvidinho em pé na porta Será que eu posso finalmente participar da conversa? Desculpa, esqueci de você Mas o Karun não tem fôlego nenhum É, sem condições E eu ainda tenho que estar com ele Não, mas naquela versão que ele tá roubado lá, ele tem Quer controlar a maldição? Corra carregando a Momo Me fala uma coisa, Yassi, quanto é que você pesa? Você quer morrer, é? Eu sou fracote, eu não consigo E no meu estado amaldiçoado, eu consigo correr só duas vezes mais rápido Eu sei disso Então treine pra conseguir fazer isso o tempo todo Caraca, o treinamento 5 géis de 100 flexões, abdominais, alongamentos e agachamentos O quê? Agora E você, Momo Os seus poderes paranormais precisam ficar muito mais poderosos Como eu não vou poder ajudar vocês Vocês dois vão ter que ficar mais fortes E é por isso que eu mesma vou treinar vocês Também acho que nada das vezes não, mano A gente começa amanhã, tá? Ah, é com treinamento Bota jovem nisso Ah, que fofinha Por isso Não fica decepcionada comigo Por favor Não deixa de ser minha amiga Mas eu não tô decepcionada Tá pensando demais Tem maior cara aí Então por que bateu a porta na minha cara Você que me viu, hein? Olha, é que... Eu só sabia Você tá decepcionada comigo sim Eu já falei que não é nada disso Mas agora eu fiquei mesmo Porque tá me enchendo o saco Me desculpa Você tava maneiro pra caramba Mas você é tão desastrado Que é provável que eu acabe te salvando de novo Faz amor Você é sete mentais Eu vou trazer um futon pra você Ó, só no futon Pô, ele não consegue sair dali, né? Chá de cevada torrada Pega, ué Chá de cevada torrada Acabamos de receber uma notícia urgente Foi descoberto que chama um idol muito famoso Tem um filho ilegítimo Além do mais Ele também não tem 20 anos Olha aí, ó Olha aí Agora só falta corrigir Que a comida preferida dele é curry Não é lamen Que bem que Ele ainda não Ele não mente Casado A parceira dele Que sorteira Isso é notícia, por acaso? Socorro, Yassi Errou Ô, Karun Ele precisa ir ao banheiro Deixa, ué Não, na verdade É um problema mais sério do que parece Cara Mano Eu esqueci o nome da protagonista A Momo Tá com uma roupa de frio, tá ligado? O bagulho dele tá frio, mano E a outra tá comando Ah, que maloca A hora do mundo, velho Se tiver alguma coisa Me impedindo de ver o Okarum A maldição sai do controle Significa que eu tenho que ficar olhando Enquanto ele estiver cagando Ué, vai junto com ele Faz um xixi com Essa hora de estar em costas Eu quero que você Acabasse de vez com a minha dignidade Não para de olhar pra mim, por favor Não tem mesmo como me ajudar Ah, eu sei lá Aliás, me explica como é que você tá fazendo pra conter a maldição Bom, bom, como é que eu Como é que eu gostaria Nem ela consegue desplanetar os poderes dela É, eu venho que tô vendo uma aura em volta do Okarum Uma aura E aí, quando eu pego e aperto essa aura em volta dele Ela fica bem pequenininha Olha que foda a visão dela É assim que eu controlo a maldição dele Que da hora aí Tudo no mundo tem uma aura E cada aura tem sua cor As plantas também tem uma Assim como as pedras Eu pego essas auras E controlo elas ao meu bel prazer Mas o meu alcance é bem curto Entendi Eu achava que poderes paranormais Fazem mais flexíveis, sabe Mas parecem bem limitados É, parece que a avó dela É mais um bagulho de fazer selo De fazer runa, né De escrever, pá Ela já tem um bagulho mais de poder mesmo, tá ligado Caralho Quem assistiu móvel psico vai ver semelhanças, tá A única coisa que eu consigo fazer é agarrar as auras Mamu, fecha os olhos um segundo Você tá louca, pô Isso vai liberar a maldição do Ocarum O problema é que você tá contando muito com a visão Tem sentido Tenta usar mais os cinco sentidos O sentido do tato, por exemplo Se você consegue agarrar as auras Significa que também pode senti-las Quando fechar os olhos Tenta sentir a aura do garoto Mas com a sua pele Vai no seu tempo Tenta sentir Caralho, foda Tá gelado Deu certo Olha Olha, se transformou Não adiantou Isso não é nada bom Pessoal, isso tudo me deixou no limite Tá na porta Coitado do moleque, né, cara Foi você que mandou eu tentar esse troço Eu não quero que ninguém me veja cagando Só que Cagar nas calças vai ser muito pior Peraí Eu tenho que usar o banheiro É muito ousadia Da sua parte cagar na casa dos outros Sabia eu cagar Que isso, cara Vai deixar a mulher cagar Peraí Quem disse que você podia usar meu banheiro, barulho Peraí Para com isso Senão eu vou acabar me borrando tosse Eu vou junto Nossa casa é mais rápido Ó, ó o treinamento aí, ó Caralho, esse é o treinamento, mano É só ele correr com vontade de cagar contra a velha E eu posso dizer o mesmo Eu sempre quis ter uma experiência com o desconhecido Como ser abduzido por alienígenas Jura? Mas isso aqui já é demais Eu só quero viver livre dessa maldição Pô, esse colacho Mocaco de estímulo Você disse que quando despertou os seus poderes paranormais Você ficou no estado invencível Oi Deve ser a verdadeira extensão dos seus poderes Caralho Você vai ter que liberá-los aos poucos Com a ajuda de um treinamento Mas sabe de lá quanto tempo isso ia levar, né Bom, eu acho que vai levar uma eternidade Para aquele moleque conseguir ficar mais forte Isso sim Você tem mesmo que ficar me olhando enquanto eu tô no banheiro? Eu também não queria Tá porra Vovó, ela tá aqui É a velha turbo Vovó Vovó Caralho A velha turbo tá com a presença muito foda O que você fez com a minha avó Ataque cardíaco ou derrame cerebral Vou deixar você escolher Como que é aquela mula É minha maldição e é contagiosa E sonho a usar esse moleque aqui Que eu possa maldiçoar e matar qualquer humano Que ele já tenha visto Eu não sou tão legal quanto pensa E não vou te dar nem mais um segundo Venha até o túnel hoje à noite Caso contrário Eu vou usar esse moleque feio Para maldiçoar e matar todo mundo Hoje à noite Você me... Ah! Olha os ouvidos sangrando Olha Queimou o selo, mano Caralho, a presidência é muito forte mesmo, mano Caralho, isso eu acho Vou tomar uma protetiva ali Bom conselho Ele derrubia demais E é muito de bicicleta E a gente não quer chegar exausto no túnel Eu nunca vou perdoar aquela velha turpo Eu agradeço por ter se irritado por mim Não é nada disso Aquela cretina ameaçou machucar uma pessoa Que é muito importante Uma bolada, filho Imagina que ela não metrou Acabou, velho Imagina que ela não metrou Vindo esse bagulho, mano Vamos ver se tem um pozinho aqui A gente pode colocar Não, para com isso, Ayassi Não é apropriado fazer isso aqui Ai, mas eu quero tirar logo essa coisa Você acha que isso é... Não é pra tirar a roupa? Mas roupas são pra nos proteger Dos espíritos malignos, não são? Sua avó disse pra não tirar Mas quem é que vestiria isso aqui? Olha, eu quero vestir uma roupa maneira Isso sim Se é pra usar uma roupa pra proteger Tem que vestir o que eu quero Você tá rindo do quê? Não é divertido Nem Eu tô com vontade de vomitar Calma, mano Não quero spoilers do próximo episódio É, rapaz, mas chegamos ao fim De mais episódios de Dan 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 E, galera, gostaram, mano? Achei espelho quente, velho Espelho bom, mano Conheci um postulado de novo Da velhinha, vai Era pra ter um arco de treinamento Clássico dos animes Mas não teve Ela já vai pra luta E a gratificação do episódio que vem É bom pra cacete Então eu tô bem, bem animado Mas, rapaz, a gente No de mais é isso Queria gostar do meu coração Pedi pra deixar aquele likezão Deixa eu te comentar aqui embaixo Muito importante Também agradecer os membros aqui do canal Comenta o teu canal de pé Então eu já tá aqui até hoje Pelos membros Então se você puder Seu nome pra ajudar Mãe teu canal de pé Vou ficar muito feliz E valeu Falou